Uma das empresas que se destacaram aqui no Brasil, seguramente, é o Grupo Boticário. E o Grupo Boticário, ele se apresenta com as duas características que anteriormente eu tinha apresentado. A primeira é que você tem um empresário que, por sua natureza, passa a ser um filantropo e que leva esse processo da filantropia para dentro da empresa. E o Miguel Kriegsner, que é o fundador do grupo e a pessoa que levou a criação da Fundação Boticário, é um exemplo da situação que foi descrita anteriormente. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Malu, que foi uma das grandes companheiras que trabalharam para o investimento social corporativo se estabelecer no Brasil. Se estabelecer com três características importantes. Ética, transparência e um profundo respeito pelo receptor de recursos. Então, Malu, é um prazer muito grande. E eu gostaria que você me contasse um pouco a história da filantropia corporativa do grupo, levando em conta esse papel do Miguel e esse papel de vocês em carregar essa decisão do Miguel até os dias de hoje. Eu acho que, no nosso caso, do grupo Boticário, ter um fundador com esse desejo, com esse movimento, com essa expectativa de trazer alguma coisa positiva para a sociedade, foi muito fundamental. Ele tinha esse compromisso, esse desejo de que, quando ele conseguisse, ele deveria estruturar alguma ação mais concreta para enfrentar os desafios ambientais. No caso, foi essa a escolha dele. Mas isso veio já desde experiência de vida pessoal. Foi uma influência que ele teve na universidade, quando ele viu e fez a conexão entre as questões que ele via em farmácia com as questões ambientais, então, de onde vinham os remédios, os medicamentos, o impacto que a conservação da natureza podia ter na sociedade, no bem-estar social. E aí, quando ele estava numa posição de empresário, início ainda, o Boticário tinha 13 anos quando ele criou a fundação, ele quis estruturar de uma forma bem profissionalizada, já desde o início, essa devolução, vamos dizer assim, para a sociedade daquilo que ele tinha tanto amor e tanto respeito, que era a conservação da biodiversidade. Miguel, então, chamou especialistas para aconselharem e chegou num modelo de fazer um aporte financeiro, de fazer financiamento, de fazer grant maker, para projetos e para pessoas e grupos que estavam em campo, no Brasil inteiro, protegendo a biodiversidade. E aí, de uma ideia inicial, que era ter uma ação concreta, isso se transformou numa decisão muito mais perene com a criação da fundação, de uma fundação e não mais só um programa de investimento social privado. Essa fundação, então, em 1990, já nasce com uma vertente de financiamento de projetos no Brasil inteiro e com uma vertente muito forte de ter um resultado concreto, de seguir mesmo os conceitos de investimento social privado, né? A decisão e o investimento voluntário de recursos para finalidades de interesse público. Então, como que você consegue ter um impacto cada vez maior ao direcionar esses recursos via grupos, terceiros, pessoas que estão em campo, organizações dos mais diferentes formatos e projetos dos mais variados temas também, dentro do objetivo único de proteção da biodiversidade. Quer dizer que quando chegou para nós essas ideias envolvendo a responsabilidade social corporativa, o movimento de sustentabilidade, onde já o Miguel tinha estabelecido no seu grupo claramente alguns desses compromissos, como é que foi o papel que vocês assumiram por ter sido precursores, vamos chamar assim, desse movimento? E como é que isso, de alguma maneira, trouxe algum outro papel para vocês, além do papel de ser o financiador de projetos socioambientais? Considerando que a Fundação Grupo Boticário foi criada em 1990, era um momento de Brasil muito ainda da sociedade civil se reorganizando para investir e para atuar e se posicionar em questões de interesse social, em acesso a direitos, nas questões ambientais também. Então, ainda era um movimento muito incipiente, tanto de responsabilidade social, quanto da própria agenda ambiental, do movimento ambiental, lá nos idos de 1990. Em seguida, a gente teve um aumento da relevância da agenda ambiental com a própria ONU, trazendo a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui para o Brasil, a famosa Eco 92. Isso foi dois anos depois da criação da Fundação. E aí, essa pauta começa a ganhar um pouco mais de relevância com as convenções que foram adotadas e que foram assinadas entre os países, trazendo para nós, como fundação, uma pauta bem conectada com os interesses da sociedade, dos governos e das empresas também. A questão da sustentabilidade veio muito mais tarde, veio no começo dos anos 2000 e eu acho que a empresa foi... Acho que todas as organizações que atuaram e que se comprometeram a atuar nisso tiveram que evoluir, de uma pauta inicial de financiador de projetos via fundação, o grupo Boticário, com um caráter bem de investimento social privado, puro, para uma ação também de responsabilidade social, sim. Então, que desafios futuros o negócio vai enfrentar e que precisam ser endereçados hoje, atualmente, e que estejam muito conectados com as demandas da sociedade em termos de desenvolvimento social, de pauta de meio ambiente mesmo, do desenvolvimento ambiental, dentro e fora da empresa. Então, acho que foi uma evolução de país. Quando criamos a Fundação, éramos ainda uma empresa de 800 lojas, uma empresa única, só o Boticário, de 800 lojas, 13 anos de idade e dali para frente, quando veio um movimento um pouco mais, final dos anos 90, começa a se organizar a responsabilidade social no país, ainda muito incipiente, as empresas tateando, escolhendo projetos, vou atuar na comunidade, vou atuar dentro do negócio, ainda muito ou, ou faço isso ou faço aquilo. E eu acho que depois, com o movimento da sustentabilidade, veio uma necessidade das empresas se organizarem e olharem para fora, sim, mas para dentro dos seus negócios também. Então, para fora, via, no nosso caso, via Fundação e também via Instituto, que trabalha com educação e cultura, então, Fundação com Meio Ambiente, Instituto com Educação e Cultura, olhar para fora, para as demandas sociais que mudam cada vez mais rápido e surgem novas demandas, e também para dentro do seu negócio. Então, como é que eu trago essa pauta social e ambiental que eu tenho responsabilidade, via Fundação e Instituto, para dentro dos processos, das operações, dos produtos, dos canais de venda, da cadeia de valor também? Então, Malu, é interessante a gente tentar, então, resgatar como é que o grupo, ao longo do tempo, que cresceu e se desenvolveu, começou a ter um papel econômico extremamente importante no setor que ele atua, essa transformação que o negócio foi tomando, e enquanto a sociedade também estava sofrendo transformação, como é que foi possível trabalhar, incentivar o alinhamento entre os interesses corporativos com os interesses socioambientais, que agora uma fundação que foi ganhando músculo, foi ganhando presença, etc., como é que foi esse processo de aproximação e alinhamento entre os dois instrumentos que o Miguel utilizou? O grupo Boticário foi constituído em 2010, então, hoje, somos quatro unidades, quatro marcas conhecidas do consumidor, Boticário, quem diz Perenice, Eldora e The Beauty Box, além da fundação e do instituto, que são os braços sociais da empresa. A fundação criada lá em 1990 já foi criada com uma estrutura própria, profissionalizada, e eu acho que isso é muito fundamental para a gente ter conseguido manter tanto o impacto quanto o caráter e o interesse público do investimento social privado que a gente realiza. Já em 2004, criamos o instituto também, com uma estrutura profissionalizada e governanças independentes, então, o Grupo Boticário é mantenedor tanto da Fundação Grupo Boticário quanto do Instituto Grupo Boticário, mas ele tem, ambas as instituições têm governanças, conselhos independentes e decisões baseadas na pauta que é definida para ambas as instituições. Acho que quando a gente começa a atuar mais fortemente em sustentabilidade dentro dos negócios, que também são as pautas sociais e ambientais, que a gente defende inclusão, diversidade, desenvolvimento, transformação social e dentro do meio ambiente, mudanças climáticas, logística reversa, a questão toda dos resíduos, da utilização dos recursos naturais de forma responsável, isso tem muita conexão entre as três, tanto o próprio grupo dentro dos seus negócios, quanto a Fundação e o Instituto, são pautas complementares. É quase como dizer que o Instituto e a Fundação olham para fora e tem um relacionamento mais direto e entregas mais diretas para a sociedade e o grupo olha um pouco mais para dentro, dentro dos seus processos, mas também influenciando toda uma cadeia de valor. Eu acho que isso é um papel muito importante das empresas, hoje em dia, ao terem um propósito, no nosso caso, um propósito de transformação, de criar oportunidades para transformar a vida das pessoas por meio da beleza, mas é uma beleza no seu caráter amplo, estética, beleza da natureza, beleza da arte, da cultura, transformar essas pessoas para que essas pessoas consigam também transformar esse mundo ao seu redor para um mundo mais justo e equilibrado. Eu acho que quando essas empresas conseguem levar isso para a sua cadeia de valor, isso é um poder que a gente nem consegue, talvez, dimensionar a escala de transformação que uma empresa pode conseguir se ela assumir esse compromisso e levar para a sua cadeia, que é o que a gente muito faz. Então, estamos muito alinhados entre instituto, fundação e empresa, em quais são os nossos compromissos com a sociedade, quais são os nossos compromissos com o meio ambiente e é simplesmente as formas de efetivar esse compromisso que são diferentes dependendo se você está na fundação, se você está no instituto, se você está no grupo. Malu, então, se a gente tem essa base, eu diria que é bastante importante, com uma solidez grande, que nesse grupo se manifesta tão forte e a gente, na experiência que tem, a gente sabe que não é tão forte em outras corporações. Como é que vocês olham o futuro? O que é o futuro para vocês em termos desse trabalho fabuloso que é feito e como é que vocês olham as perspectivas para os próximos anos num país que precisa sonhar, que precisa olhar para adiante, num país que ainda precisa sair de uma situação bastante complicada, social, econômica, ética, etc., e ambiental? Eu acho que a gente tem, pensando em futuro, a gente tem alguns pontos fortes, que é justamente o fato de a gente ter uma política de investimento social privado bem formalizada e cumprida no grupo. Então, 1% da receita líquida do grupo vai para investimento social privado via fundação, grupo boticário, via instituto e alguns projetos estruturantes dentro do próprio negócio e da cadeia. Eu acho que isso é um ponto forte para a gente olhar o futuro. Então, nos dá uma capacidade um pouco de planejar mais a médio e longo prazo, de até ousar mais e trabalhar em temas meio de fronteira, que ainda não estão pacificados ou consolidados, mas que eu acho que é papel, sim, das fundações desenvolverem até massa crítica sobre esses temas que são importantes para a sociedade e que ainda não se tem uma tecnologia, nem um consenso sobre eles, ou seja, não são temas fáceis de atuar, mas são temas necessários. Acho que pensando em futuro, quando a gente está no Brasil, que é um dos países mais ricos em biodiversidade, em diversidade biológica do mundo, mas ao mesmo tempo também ainda tem muitos desafios e tem agido, usado esses recursos de uma forma inadequada muitas vezes, ou até não fazendo a conexão do quão importante é a conservação da biodiversidade para manter serviços ambientais, para manter a qualidade de vida da população, quando essas decisões de país são tomadas sem considerar a importância da conservação da diversidade, você tem desafios enormes, a começar por mostrar a relevância, que é o que eu acho que a fundação se vê muito também agora nos próximos anos. Como é que a gente demonstra, e a gente tem trabalhado para isso, para demonstrar a relevância da conservação da biodiversidade para a nossa qualidade de vida, para a manutenção das atividades produtivas, manter o capital natural do país é a base para que a gente consiga desenvolver e atingir todos os demais objetivos sociais e econômicos, inclusive os objetivos que estão muito claros já para todos os setores no país, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável revisados agora em 2015 pela ONU. Então, acho que essa é uma plataforma de futuro para qualquer empresa que queira fazer uma entrega, deixar um legado bacana para a sociedade e é o que nos inspira muito no dia a dia a construir esse nosso legado. É importante resgatar isso, a sintonia permanente entre a realidade do mundo e a realidade da empresa como o primeiro grande alinhamento, que depois é distribuído dentro da empresa, o que é da empresa, e na fundação, o que é da fundação, e no instituto, o que é do instituto. Eu agradeço bastante essa sua presença, Malu, porque eu acho que a experiência do Boticário é uma experiência de tamanha importância para o Brasil que eu realmente gostaria que mais interesse houvesse dos empresários e entender o seu papel como responsabilidade individual que pode se transformar em uma responsabilidade coletiva por meio da empresa. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti